O que é o Sr. Reitor? O que é o Sr. Reitor? 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 Bom, e nós chegamos a esta solução de não haver discussão porque os meus queridos amigos economistas vão-me desculpar, mas vivemos há décadas esmagados por um pensamento económico único que varreu praticamente todas as alternativas que cheirassem ainda de longe a keynesianismo e instalaram uma economia, digamos, de um tipo de análise fria e de análise puramente numérica que esquece os aspectos económicos e sociais que não poderiam ser esquecidos por uma ciência destas. A obra de Mark Blyce insere-se, aliás, num conjunto de livros muito importantes que têm saído ultimamente e que, de alguma forma, respondem a esse ambiente intelectual. Permitam-me que cite, por exemplo, o livro de Robert Kutner, The Depters Prison, The Politics of Austerity vs Possibility, em que o Robert Kutner demonstra que a sujeição a um programa de austeridade é qualquer coisa de semelhante ao que acontecia quando havia a prisão por dívidas privadas. Ou seja, esta prisão por dívidas privadas era totalmente inútil para os credores que não receberiam o dinheiro por isso, dava-lhes a satisfação moral de terem, digamos, ou imoral, como quisermos pensar, de terem os devedores na cadeia. Receio que também aqui, o melhor que tirem os países credores, os credores estrangeiros, sejam esta sensação que nos põe a espiar os pecados nossos de cada dia, todos os dias. Outros autores, por exemplo, David Stackler e Sanjay Basu, em The Body Economics, Why Austerity Kills, analisam com grande profundidade os efeitos da austeridade na saúde pública. E, por isso mesmo, teremos hoje à tarde uma sessão onde estarão alguns dos maiores especialistas portugueses na matéria de saúde para discutir também este aspecto. De que forma é que, além de destruir a nossa alma, a austeridade também destrói o nosso corpo. Bom, não quero ser exaustivo, mas outros livros, John Quiggins, Zombie Economics, How Dead Ideas Still Walk Among Us, ou Colin Krogh, The Strange Non-Deaths of Neoliberalism, são outras contribuições interessantes para este debate. Enfim, julgo que só foi traduzido para português o livro de Mark Blyce, que era, de fato, o mais importante, o mais provocativo, digamos, e, portanto, começamos muito bem. Esperemos que haja, obviamente, mais traduções. Depois, claro que não podemos esquecer as contribuições permanentes de Stiglitz, de Krugman, ou, na Europa, de Paul de Grove, de Martin Wolf, de Robert Skidelsky. E, por outro lado, também, enfim, tornou-se um lugar comum falar nos revesses científicos dos grandes teóricos da austeridade. Os Bocconi Boys, como ironiza Paul Krugman, Boys and Girls, porque, pelo menos, há uma Girl no meio disto, a Silvia Ardenha, que, digamos, cujo trabalho científico hoje em dia é mais que questionado. Depois, o cérebro Reinhard Trogoff e, finalmente, a revisão de posições de Olivier Blanchard, tudo isso com uma inexplicável, escassíssima tradução na prática das instituições internacionais. Bom, há, por outro lado, uma tendência para pensar que esta austeridade, como sabemos, é o resultado de uma crise de finanças públicas, é a crise da dívida soberana, esquecendo que, realmente, se trata de uma crise do setor financeiro, do setor financeiro privado, que se transmitiu, depois, às finanças públicas, pela via da necessidade de apoio, que foi expressamente aprovada pelo G20, em 2008, e que, provavelmente, impediu que chegássemos a uma depressão do tipo do final da década de 20 do século passado. E, digamos, que uma grande parte desse auxílio que o Estado, que os fundos públicos, foram utilizados, em grande medida, para apoio à banca e não para apoio aos cidadãos. Na primeira eleição, Barack Obama dizia, chega de apoio ao Wall Street, agora trabalhamos para Mean Street. A verdade é que, se continuarmos a pensar nas políticas económicas, Wall Street continua, as várias Wall Streets continuam a ser o centro fulcral. Todos sabemos que há razões para isto, que o sistema financeiro é fundamental para o funcionamento das nações, mas a forma como isto não se repercute na economia é verdadeiramente deplorável. E, depois, é espantoso quando, ontem, por exemplo, creio que todos repararam naquela notícia, que fará o orgulho de muita gente, seguramente, que os 25 mais ricos de Portugal ganharam mais 2,3 mil milhões. E que o mais rico de Portugal, que recuperou, aliás, este se estimava um lugar no pódio, depois de andar no segundo lugar, duplicou a fortuna dele num ano. Vivemos em tempos de austeridade, em que são pedidos os mais brutais sacrifícios, ainda agora temos a novidade de quem ganha 600 euros ser mais penalizado com um corte, e depois temos esta distribuição totalmente assimétrica dos esforços. Em que é que ficamos? Como é que queremos mobilizar uma sociedade com este tipo de tratamento? Bom, é necessário pensar nisto, é necessário pensar seriamente nisto. É necessário que pensem os economistas, é necessário que pensem os políticos, e registro aqui com grande agrado a presença de vários parlamentares, que saúdo, e é necessário que todos nós, cidadãos, pensemos. E queria recordar uma das pessoas que mais tem pensado, e de uma forma mais extraordinária, sobre a nossa situação, e que é a sua santidade, o Papa Francisco I. O Papa Francisco teve aquela coragem de ir à ilha de Lampedusa, este estigma da humanidade, chorar os mortos a tentar atravessar para chegar ao paraíso europeu. Porque, apesar de tudo, a Europa ainda é um paraíso comparado com as serras de onde eles tentam fugir. Este mesmo Papa, que logo a seguir, noutra ilha, na Sardanha, o sítio exemplar do jet-set mundial, confrontado com o problema do desemprego, critica uma sociedade onde aquilo que importa é o dinheiro e o luxo, e não o trabalho, e não o homem e a mulher que devem estar no centro do mundo. Ora, o Papa publicou há dois dias, como sabem, um importantíssimo documento, em que diz, por exemplo, não podemos esquecermos que a maioria dos homens e mulheres do nosso tempo vive precariamente o dia-a-dia com consequências funestas. Algumas patologias crescem. O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos países ricos. A alegria de viver frequentemente apaga-se. A falta de respeito e a violência crescem. A desigualdade é cada vez mais patente. Há que lutar para viver e, com frequência, para viver com pouca dignidade. Pouca gente diria com mais felicidade isto. E pouca gente teria esta coragem de afirmar isto. A austeridade em Portugal tem consequências, o Sr. Reitor já assinalou sobre o ensino. O ensino é um dos grandes orgulhos de Portugal nas últimas décadas. Nós passamos de uma universidade fortemente elitista e que atingia uma pequena parcela da sociedade portuguesa para uma universidade de grande dimensão, para uma universidade muito aberta a todas as camadas sociais, com uma grande permeabilidade social. E isto foi o que permitiu a tal geração que hoje toda a gente unanimemente proclama que é a geração mais preparada que sempre houve em Portugal. E a tal geração que agora está a ir usar a sua preparação para outros sítios. Outros sítios que não pagaram para a sua formação, enquanto nós aqui ficamos sem ter os nossos grandes quadros que nos poderiam ajudar. E justamente a propósito, recordo, digamos, a forma exemplar como o Mark Blyce se apresenta a ele próprio como o fruto deste Estado Social que lhe permitiu, apesar de ter ficado sem pais muito cedo, apesar de não ter meios para frequentar uma universidade se não fosse o Estado Social, ser hoje em dia um professor de uma das melhores universidades norte-americanas, da Ivy League. E o livro do Mark Blyce é muito um apelo a mantenhamos em aberto a possibilidade que qualquer pessoa possa ter este tipo de acesso e é isto que faz a grandeza dos países. Quando, pelo contrário, temos países onde algumas famílias dominam o país, em que temos uma verdadeira endogamia, as nações caem. É o que de alguma forma explicaram o Daron Nassem Algo e James Robinson no Why Nations Fall, Fail. E depois, em Portugal, temos um problema, é que esta austeridade democrática não pode deixar de nos lembrar a austeridade da ditadura. A recuperação dos mesmos valores, dos mesmos valores da pobreza, da pobreza virtuosa, de que o Estado não tem limites na lei, que tudo se pode resolver, aproxima-nos perigosamente do discurso do Estado Novo, que levou-nos a um país pobre, a um país miserável, na cauda da Europa. E, portanto, há que pensar seriamente sobre o que queremos fazer com a austeridade. Inspirado no título de um debate do New York Review of Books, lançamos, de facto, esta ideia da austeridade cura e da austeridade mata, que tem expressão neste livro, que, digamos, é muito pesado, mas suspeito que não é o suficientemente pesado para liquidar a austeridade, mas podemos sempre tentar usar este tijolo contra a austeridade, porque o que é importante é criar material contra isto, é termos argumentos, termos trabalhar, trabalhar, trabalhar. É o melhor que podemos fazer. E dizer que não nos resignamos. E esta sessão é exemplar disto. E queria agradecer muito especialmente à Francisca a forma como acolheu este livro e a honra que me deu de iniciar a nova chancela e desejar-lhe as maiores felicidades para a editora. E, no fundo, felicidade é o que nós desejamos. E a felicidade é uma destas palavras que desaparece do nosso cotidiano, que desaparece do nosso vocabulário. Vamos ver se a conseguimos repor na nossa agenda. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos